Oi gente, tudo bom? Tá começando mais um dia aqui no meu canal E hoje eu tô aqui diretamente da cozinha improvisada Pra fazer algo diferente aqui com vocês Hoje me deu a vontade de comer aqueles pão assado na frigideira Que aí não se lembra, bateu a nostalgia hoje E hoje eu vou levar pra vocês, vou fazer aqui rapidinho Um vídeo totalmente diferente do que eu estava fazendo ao longo dessa semana Mas vou levar aqui vocês, vou fazer aqui rapidinho Vou levar aqui pra vocês, né? Então se liga aí, vamos matar a saudade do pão na frigideira E esse pão, gente, enquanto eu faço, só me lembra, lembra muito a minha infância Então assim, meu irmão, eu me lembro do meu irmão fazendo ao longo dessa semana E trabalhar, então assim, eu vou matar hoje a saudade daquele tempo lá que não volta Mas não liga, gente, é verdade, tá compartilhando aqui no TV Porque hoje como vai ser um vídeo diferente, vai ser um vídeo assim, sem muitas edições Então vai com grito, com latido, com TV ligado Então vamos lá Então vamos lá, gente, eu peguei aqui três pão Tá dormindo, quase dormindo, mas ainda tá um pouquinho fofo Eu descobri se fazer com pão novo, ele não fica bom E o pão tem que ser dormido Vou comer três, que eu sou uma pessoa fitness E peguei essa frigideira aqui Eu tô aqui na pia, como vocês sabem, eu não tenho espaço Eu até cortei aqui o pão, que eu pensei que tava gravando Mas a câmera tava desligada Vou passar a manteiga aqui agora E é um vídeo meio vlog Então vai ver o povo gritando, falando, TV Porque quando é vídeo editado, eu ainda tiro o áudio daqui Que é o vídeo que eu mais gosto, sabe? Porque eu tiro os gritos, os latidos, as moldes passando Mas vamos recordar O tempo de comer pão assado na frigideira Pronto, já passei a manteiga aqui, ó Os três pãs agora não vai dar, os três pãs aqui Eu vou fazer dois e depois um Vamos lá para o fogão Pronto, pronto Deixa eu ligar aqui o fogão Agora vamos virar o pão Vira o pão assim, eu viro primeiro a parte da manteiga A frigideira é pequenininha Mas dá Tem a gente que usava O fundo de um copo ou de uma xícara Para amassar aqui Mas eu vou usar a colher mesmo Porque com a xícara fica se queimando Eu fico me queimando Eu dou uma amassada, né? De primeira Como meu pão não está muito, muito, muito duro Ele está... Dá para amassar bem Eu vou deixar aqui um pouquinho Até a manteiga ficar seca E aí, gente Me diz Quantas pessoas já não comeram esse pão assado Assim na frigideira E antigamente tinham coisinha, né? De botar o pão Um coisinha Para assar aqui no fogo mesmo Mas o que eu mais me lembro da minha infância Era fazendo assim mesmo na frigideira E amassando com o fundo De um copo ou uma xícara Virar para ver se tem algum lado já torrado Eu acho que esse lado aqui está Porque já está queimando Eita, meu Deus! Está queimado Queimado não, né? Só um pouquinho Agora eu vou virar isso daqui Senão já vai queimar também Ó Um bem queimadinho E o outro nem tanto, né? Acho que deve ser também a posição Que a labareda do fogo está Mas minha gente Fica uma delícia Diga aí o pessoal Que já comeu este pão Assim Comenta aqui nos comentários O que A delícia que é este pão Do salzinho da manteiga Meu Deus! Eu comia muito quando ia para a escola Me lembro muito do meu irmão fazendo Logo cedo de manhã Ele ia trabalhar E fazia para ele Vou ver aqui agora Esse lado aqui não fica muito tempo não Como não tem nada Como não tem nada Já Aparenta Está queimado, né? Ó Eita Esses dois aqui Já está bom E agora eu vou botar Só um que falta Pronto Agora eu vou botar O outro pão O outro pão Como eu disse Como eu sou uma pessoa Fitness Vou comer três pães Nunca mais comi Aí Vamos matar a saudade agora, né? Ó Esse daqui não ficou tão tão queimado Como os outros dois Ó Ficou bem Bonitinho Agora eu vou torrar só um pouquinho A parte A outra parte Pronto Esse daqui está super finalizado Eu agora vou Que eu vou comer Partiu Então gente Eu agora vou comer o meu pão E espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram do vídeo Se inscreve no canal Me curte o vídeo E compartilhe Comenta aqui O que você achou Dessa nostalgia É Deus É Deus É Deus É Deus É Deus É Deus Gosto de infância Igual que está aí Finalizado Vocês comem Caramba Em 2016 Assumiu A... Tchau 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 Tchau